Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho. Muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa família, tá bom? O tema de hoje é o tudão do ser amado. Tudo sobre a pessoa que você gosta, tudo sobre a pessoa que você tem aquele amor, tem aquele carinho, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas da manhã até as dezenove horas de segunda a sábado, tá pessoal? Então vale muito a pena você realmente participar do nosso canal. E também temos esse mês todos os trabalhos espirituais. Com uma promoção, todos os trabalhos espirituais desse mês estão no valor reduzido, tá bom? E agora temos também a palavra premiada. Durante o vídeo eu falo três palavras premiadas. A primeira pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp falando as três palavras premiadas ganha cinco respostas, tá bom pessoal? Todo dia tem ganhadora ou ganhadora. E o pessoal tem adquirido muito, aproveitado muito essa oportunidade de participar dessa promoção, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Vamos para a nossa tiragem. Opção um, a pedrinha da cor branca. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está no relacionamento sério ainda. Já foi casado ou ainda é casada, mora junto ou ainda mora junto. Opção um, a pedrinha branca. Opção dois, a mesma coisa. A pedrinha da cor preta. Para quem está no relacionamento com essa pessoa ainda ou já esteve, tá? Já morou junto, já foi casado ou casado. Opção três, pedrinha roxa. Para quem nunca teve nada. Novo amor. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece. Opção quatro, a pedrinha da cor verde. A mesma coisa para novo amor. Para quem você está conhecendo ou já conhece. E você quer saber o tudão dessa pessoa. O que ela pensa, o que ela sente e como ela vai agir. Trouxeram a sua energia para cá? A corrente de oração vai ser feita para o povo cigano. Para Santa Saracalha. Então, quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês que todas as cartas, todos os decks, todos os baralhos são preparados antes da nossa tiragem, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Segue a gente lá no nosso Instagram. Segue a gente nas outras redes sociais. Todas as redes sociais têm o canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão total a vocês. Pessoal do número 1 que estão no relacionamento, já tiveram um relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui o tudão dessa pessoa. O que ela pensa, o que ela ou ele sente, o que ela ou ele vai fazer. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos desvendar aqui agora os pensamentos. Estudando o ser amado. Os pensamentos, sentimentos e a atitude. O que essa pessoa vai fazer, tá? Tiragem completinha para vocês aqui do canal Enigma do Oriente. Já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, já ativou o sininho. Quem fez isso, muito obrigado pela consideração. Isso prova que vocês realmente estão gostando do nosso trabalho. E eu só tenho que agradecer vocês, tá? Pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos dar início à nossa tiragem. Bom, a opção número 1 para quem já teve relacionamento com essa pessoa, a pedrinha da cor branca. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa, ela está querendo uma renovação na vida dela, uma renovação ao seu lado. Eu vou falar sempre dela, gente. porque eu me refiro à pessoa e não ao sexo, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa quer renovar a vida dela ao seu lado. Essa pessoa está pensando realmente em te mandar uma mensagem para poder conversar com você. Muitos de vocês têm um relacionamento com uma pessoa mais jovem ou de idade ou de pensamento. Essa pessoa realmente ela é muito imatura, uma pessoa que realmente não tem assim a sua a sua sabedoria total assim como você é, entendeu? Então, o que acontece? Essa pessoa age muito por impulso, tá? Mas é uma pessoa que gosta de você sim e nos pensamentos dela ou dele essa pessoa está passando por algum momento difícil e essa pessoa, ela está realmente usando a paciência para fazer as coisas devagar. Essa pessoa hoje, ela sabe que você é a pessoa que ela gosta. Essa pessoa que sabe que você é a pessoa que pode renovar a vida dela e isso enche essa pessoa de alegria e de esperança, tá? Muitos de vocês vão ter uma boa notícia dessa pessoa. Por quê? Ela já pensa em se declarar para você. Essa pessoa pensa em conversar com você. Ela pensa em te dizer o que ela está passando. Essa pessoa hoje, ela sabe a sua essência, sabe que sente a sua falta e sabe que pode fazer as coisas diferentes para poder ganhar a sua atenção. Essa pessoa já pretende se dedicar a você, demonstrando para você que gosta de você. Por pior que seja a sua situação com essa pessoa, essa pessoa já pensa em compartilhar os sentimentos com você. É uma pessoa que hoje, ela vibra uma energia para compartilhar o que ela sente com você. Por quê? Essa pessoa tem algo por você. e ela quer que você seja o novo amor da vida dela. Ela quer uma coisa nova entre vocês, mas sem cobranças, sem exageros, sem ciúmes, entendeu? Essa pessoa aqui, ela, como eu posso te dizer, ela vibra uma energia de reconciliação, mas ela vibra uma energia de uma reconciliação mais verdadeira, de uma reconciliação, onde ela possa ter realmente o que ela deseja, que é uma amiga, um amigo, uma pessoa para todas as horas, entendeu? Então, essa pessoa aqui, ela entende que ela pode buscar em você o que faltou para vocês, o que faltou para vocês, mais amizade no relacionamento de vocês. e essa pessoa vai demonstrar isso por você. Por que que ela vai fazer isso? Porque ela quer ter segurança e estabilidade afetiva ao seu lado. Ela já pensa nisso. Porque ela sente a falta de você e ela vem querendo uma relação sólida, uma relação verdadeira, uma relação com base, mas uma relação com verdade, uma relação aonde ninguém possa interferir. e essa pessoa vai demonstrar o sentimento verdadeiro que sente por você. Ela já pensa em fazer isso. A energia aqui para essa pessoa demonstrar o que sente é muito grande. Por isso que eu falo para você que esse ser humano aqui está diferente do ser humano que você conheceu, entendeu? E hoje essa pessoa está com mais certeza do que ele ou ela quer com você. Esses são os pensamentos dessa pessoa com você. É um pensamento de fazer tudo diferente. É um pensamento onde essa pessoa pretende sim reorganizar a vida dele ou dela para poder dar o melhor para você. O pensamento é esse. E o sentimento, inclusive? Você está no tudão do ser humano aqui, tá pessoal? O sentimento dessa pessoa entende que o momento é favorável para conquistar você, para demonstrar para você que essa pessoa te ama, que essa pessoa quer ser feliz com você, que essa pessoa quer um compromisso sério com você. Essa pessoa entende que o sentimento é favorável para ela revelar o que está no futuro. O que está no futuro? Todo o amor que ela tem com você. Todo o amor que essa pessoa tem, mas não falava, não demonstrava. Então essa pessoa, hoje, hoje, no coração dessa pessoa, ela sabe que tem amor com você. Ela sabe que tem que agir. Ela sabe que tem que perder o medo. Mais uma vez, eu falo ela porque eu me refiro a pessoa, independente do sexo. Essa pessoa sabe da sua essência. E sabe que tem medo de demorar muito para agir e perder o seu amor de vez. Muitos de vocês, essa pessoa aqui, no coração dela, ela já sabe que tem que ter uma conversa com você. Para quê? Para ter um destrago nessa situação. Muitos de vocês vão ter um destrago nessa situação. Esse afastamento não foi por amor. Essa pessoa se afastou de você sentindo realmente amor. Essa pessoa se afastou de você por agir sem pensar. Essa pessoa não foi inteligente. Essa pessoa aqui não usou inteligência e hoje ela se arrepende. Qual atitude essa pessoa vai tomar? Bom, essa pessoa aqui vai ouvindo isso. Vai tentar trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa aqui vai te procurar. Vai te procurar usando a sabedoria de uma forma tranquila. Vai vir até você demonstrando um sentimento profundo. Vai vir querer saber o que está acontecendo com você. Entendeu? Vai chegar de uma forma de avaliar, de uma forma aonde vai demonstrar para você uma admiração muito grande. Vai demonstrar para você desejo. Vai demonstrar para você respeito. E vai se disponibilizar de estar ao seu lado. Para ajudar você a avaliar a situação de vocês. Para vocês poderem ter, para você que está vendo esse vídeo, poder ter uma visão diferente. Essa pessoa não vai ficar mais na falta de atitude. Por quê? porque tem medo de te perder. Então, ela vai demonstrar o sentimento grande que tem por você. E a situação de vocês vai ter uma volta. Total possibilidade de um relacionamento de vocês terem uma volta. Vocês ficarem junto novamente. Por quê? Porque essa pessoa se afastou de você pela mente. Está longe de você pela mente. Não é por falta de amor, tá? Então, essa pessoa vai querer passar por esse momento de transição onde ela possa reparar esse afastamento. Por quê? Esse afastamento está doendo-se nessa pessoa, tá? E aqui, mesmo para quem está juntos, mas você acha que está sendo traída ou traído, é a pessoa que está meio afastada de você. Está afastada de você pela mente, tá? Essa pessoa te ama. Essa pessoa te ama. Todo relacionamento tem uma mal face. Para quem está juntos, essa pessoa está com você. Seu relacionamento não vai acabar. Se a pessoa apenas está um pouco mais fria ou fria, porque estão tentando fazer a cabeça nessa pessoa ou tem alguém realmente interferindo na sua relação com essa pessoa. Mas, para quem está solteiro, essa foi tiragem. Essa pessoa volta para a sua vida com toda a certeza, tá, pessoal? Essa foi a opção da pedrinha da cor branca. Coloque o seu nome na corrente de oração para Santa Saracá e te abençoar. Abençoar a sua vida, abençoar tudo aquilo que é seu por direito, tá? Eu quero agradecer a vocês. Desculpa o meu rouquidão, gente. Eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês fazem, por todo o carinho do canal. Isso é muito gratificante. E, sinceramente, gente, estou muito feliz por estar aqui mais um dia com vocês. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21-98-655-6776, ok? Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezenove horas da nossa promoção de cinco perguntinhas. E, esse mês, todos os trabalhos espirituais estão em promoção também, tá, pessoal? E também fazemos mapa numerológico, mapa numerológico, que é muito bom. Acerta realmente a sua vida através dos números e vale muito a pena. A palavra premiada hoje é coruja, pessoal, ok? coruja. É o símbolo do canal Enigma do Oriente. Minha voz já está indo embora. Coloque nos comentários você do número um eu quero, eu posso, eu consigo e veja o milagre acontecendo na sua vida. Eu quero, eu posso, eu consigo, gente. Opção número dois, a pedrinha da cor preta. Mentaliza você que escolheu a opção número dois e você já foi casado ou casada com essa pessoa, já morou junto, já morou junto ou mora junto e você quer saber qual é o tudão dessa pessoa hoje. Mentaliza a energia da pessoa. Deixa eu beber um pouco de água, pessoal. Pronto. Salve Santa Saracalha, salve o povo cigano. Salve a nis que me guia. Vamos ver? Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá. Vamos ver o tudão da pessoa que você gosta aí, tá? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. tudão do ser amado, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber toda a notificação quando um vídeo novo estiver no ar. pessoal do número 2. Opção da pedrinha da cor preta. Pensamento dessa pessoa em relação a você. Gente, essa pessoa aqui está pensando em lutar por você. Por quê? Porque essa pessoa está com medo de te perder. seja lá onde a pessoa estiver, aqui a maioria está separada, essa pessoa sabe que está em uma direção, está passando por sacrifício, as coisas derem errado lá onde essa pessoa está, entendeu? Essa pessoa vive uma situação de perda, não está nada bem, essa pessoa realmente está sentindo na pele o que é ficar longe de você. E longe de você, essa pessoa aqui ficou com mais ciúmes, ficou com mais amor, ficou com mais desejo, ficou com mais tesão, essa pessoa aqui vive uma energia de ter você com rapidez, sendo que essa pessoa hoje não está nada bem psicologicamente. Você realmente está fazendo muita falta a esse ser humano aqui e essa pessoa hoje nos pensamentos dessa pessoa está morrendo de ciúmes de você, querendo saber o que você está fazendo com muito medo de você arrumar alguém e isso está deixando essa pessoa aqui com a cabeça mexida. Se esse é seu propósito, perturbar a mente dessa pessoa você está conseguindo. Essa pessoa vai usar a sabedoria para se mover com segurança para poder resolver essa questão de vocês. Essa pessoa aqui, gente, realmente não está nada bem. Igor, e o que esse ser humano sente por você? Bom, na linha do coração essa pessoa sente que o momento é de clareza, o momento é de ação. Então, essa pessoa aqui no sentimento, essa pessoa vai agir para ter uma conversa com você porque essa pessoa acredita que após essa conversa franca que vai ter com você vai conseguir resolver a situação de vocês. Essa pessoa acredita que pode solucionar o problema de vocês assim que resolver essa situação. Então, esse ser humano aqui vai querer agir, esse ser humano vai querer sair dessa paradez, ela não vai conseguir ficar longe de você, vai vir buscando equilíbrio porque tem amor. Para muitos de vocês, essa pessoa está com alguém, tá? Sim, estar com alguém ou tem muitas opções. Só que o que acontece? Essa pessoa pode estar com quem for, só que não tem sentimentos, não está bem, pode estar se envolvendo emocionalmente com alguém, sim, só que essa pessoa aqui não permanece com esse ser humano. Por quê? Entre todas essas pessoas, entre todas essas oportunidades com a pessoa que ela tem, essa pessoa aqui é você e vai agir de qualquer maneira para poder ter um recomeço com você. Por quê? Porque esse ser humano aqui, eu vejo que quer renovar as coisas com você. Essa pessoa aqui, ela vai trazer alguma notícia fresquinha para você. Se vocês olharem no comentário aí, pessoal, a maioria das pessoas que eu falo, a maioria das vezes que eu falo acontecem, entendeu? Claro que tem sempre as pessoas distantes aí, mas essa pessoa aqui volta para você. como é uma tiragem para várias pessoas, é lógico que é impossível combinar. Por isso que eu falo da consulta, tá? Essa pessoa aqui volta para você, para a maioria das pessoas, tá? É o sentimento que ela tem, é o que já vibra no coração dela. Como ela vai agir? Pessoal, essa pessoa vai agir da seguinte maneira, preste atenção. Essa pessoa aqui, ela vai, não perder a esperança, ela vai trabalhar para tirar o que cai impedindo vocês de ficarem juntos. O que que impede vocês? Para algumas pessoas, é uma relação onde essa pessoa está. Para outras, é alguma briga, algum orgulho, não interessa o que seja. Esse ser humano aqui vai passar por cima dos obstáculos para poder realmente agir e vir até você, buscar o que é emocional. Essa pessoa aqui está eliminando as dúvidas, está acreditando na capacidade dela para poder resolver isso, tá? Mais uma vez, eu falo dela porque eu me refiro à pessoa. Essa pessoa não vai criar um movimento com ninguém, ela vai vir atrás de você, tá? Eu vejo aqui, esse ser humano na linha de ação, essa pessoa aqui simplesmente, gente, acreditando que o momento é favorável de te procurar para poder acertar as coisas. Essa pessoa aqui está acreditando que vai ter sucesso se te procurar agora. Essa pessoa acredita que se botar as coisas para acontecer nesse momento, ela vai conseguir isso, tá? Palavra premiada, gato, gente. Já falei as duas palavras premiadas. Esse ser humano aqui, no que dão de ser amado, vai te procurar ainda. Não saiu para quem está casado, hein, pessoal? Deixe o seu nome na corrente de oração para a Santa Saracá e te abençoar. Abrir os seus caminhos, trazer para você realmente a boa sorte. Coloque nos comentários, eu quero, eu posso, eu consigo. E veja o milagre acontecendo. Veja realmente você conseguindo os seus objetivos, tá? Eu acredito que você possa conseguir seus objetivos. Você acredita? Se você acredita, coloca no comentário aí, eu quero, eu posso, se eu consigo. Já falei a palavra premiada e agora eu vou falar o seguinte para você. Participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 20x198-655-6776 está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas, 19 horas, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de WhatsApp. E agora também fazemos mapa numerológico, tá, pessoal? E também temos todos os trabalhos esse mês em promoção. Então aproveita, vem para o canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. O seu like é muito importante para ajudar o crescimento do canal, tá, gente? Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber o dom do ser amado, o tudão dessa pessoa aí, essa pessoa que você gosta, essa pessoa que você está conhecendo. Vamos ver o tudão dessa pessoa. Traz essa energia para cá, gente. Lembrando que todos os decks são preparados antes de iniciar a tiragem. Toda energia, ela é trabalhada diariamente, tá, pessoal? canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Segue a gente lá no nosso Instagram, sempre tem promoção no Instagram. Venha participar da rede Enigma do Oriente, ok? Vamos ver aqui, para quem nunca teve nada com essa pessoa, o tudão do ser amado. mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia da pessoa que você quer aqui, ó. E vem, vem descobrir com a gente o tudão da pessoa que você gosta, você tem carinho. Deixe o seu like, cambada de chuva. Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 3, o tudão do ser amado. Qual o pensamento dessa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece em relação a você? Bom, o pensamento dessa pessoa é de ter um encontro íntimo com você, essa pessoa te deseja, essa pessoa quer ter uma satisfação amorosa com você, e você é o sonho dessa pessoa no momento. Essa pessoa aqui, ela não quer só sexo, a pessoa tem uma paixão por você, mas o sexo aqui é muito forte, tá? Eu vejo aqui que a energia sexual realmente faz toda a diferença dessa pessoa, porque existe muito desejo de ter felicidade com você, e essa pessoa é uma pessoa mais, ela vai demonstrar realmente os sentimentos dela que ela quer com você, além do sexo, é claro. Essa pessoa aqui é uma pessoa inteligente, por isso ela vai usar a sabedoria para demonstrar para você tudo isso que eu acabei de falar. essa pessoa está tomando coragem, tá? Para demonstrar atração física ainda de uma maneira mais forte que tem por você, e essa pessoa acredita que o momento, ela pensa que o momento é favorável e vai tentar te conquistar. Essa pessoa aqui chega nos seus caminhos querendo trazer uma nova oportunidade de você realizar os seus desejos, de ter uma relação sólida. Essa pessoa vem querendo também um relacionamento sério, gente. se a pessoa já faz planos para poder realmente chegar até você de uma forma que não te assusta. Se a pessoa quer demonstrar para você o que deseja, mas é uma pessoa que também tem medo de te assustar e de perder realmente essa oportunidade, tá? Mas aqui eu falo para você, essa situação é melhor uma resolução aí, e se você nunca terminar com essa pessoa, você vai ter, pode ter certeza. Eu vejo vocês entrando no com ela ainda maior. Posso falar para vocês que na linha do coração, esse ser humano aqui acredita muito nos sentimentos dele e também do seu, e isso traz a possibilidade realmente de vocês terem esse relacionamento. Esse ser humano acredita que está no caminho certo para conquistar você. Vejo que essa pessoa acredita também que vai ter a vitória, tá? Na linha de sentimento, ela sente, sente que é favorável esse momento para vocês ficarem juntos. E aqui, gente, sinceramente, eu vejo o êxito, eu vejo felicidade para vocês. Essa pessoa está se libertando de alguém ou foi você que se libertou de alguém? Mas na linha de sentimento, essa pessoa, ela entende que ela vai viver o agora com você. Ela entende que o momento é esse, tá? Para viver o agora, para não ficar pensando muito. Por isso, ela vai se arriscar totalmente, tá? para poder ficar com você. Como ela vai agir? Vai te convidar para sair, vai demonstrar desejo, vai tentar te conquistar da melhor maneira possível, tá? Vai agir com rapidez, está tomando força para ter coragem e para poder realmente te surpreender. Vai vir convite para vocês saírem com a gente. Essa pessoa entende que agora chegou o momento de mudar a vida e ver em você a pessoa que pode sim estar com ele ou ela nesse momento. Essa pessoa vem com uma energia de uma mudança bruxa na vida dela. Essa pessoa que tem sentimentos, só estava quietinha ou quietinho, mas essa pessoa te acha uma pessoa muito especial. Para algum de vocês, essa pessoa pode ser uma pessoa que acabou de se separar meio a mente de alguém. Pode estar divorciada ou divorciada. O importante é que a conexão de vocês é muito boa e aqui vai rolar assim uma química para vocês terem um relacionamento. Para quem já está se envolvendo, esse relacionamento vai muito mais além do que você imagina. É uma pessoa boa, realmente, essa pessoa está com boa intenção de ter um relacionamento sério com você. É o que a energia do povo cigano traz para você da pedrinha roxa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com você? Participo da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Tá bom? Promoção das cinco perguntinhas, gente. Não perca tempo. Participe. Tá bom? São cinco perguntas com resposta no mesmo dia. Temos também agora mapa numereológico, galera. Então, participa. Numerologia ajuda muito. Uma letrinha que você mude no seu nome, um número de uma casa, uma cor certa, faz toda a diferença na sua vida. Bom, palavra premiada, eu já falei duas, vou falar a terceira daqui a pouquinho. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, pessoal. quem está gostando do canal aí, fala para mim. Coloque nos comentários o seu nome, coloque as suas afirmações, eu quero, eu posso, eu consigo, e você vai ver o milagre da espiritualidade na sua vida. Quero lembrar vocês também que esse mês todos os trabalhos espirituais estão com valor promocional, então aproveite. Viva a Santa Saracalha, viva o povo cigano, viva a luz que me guia. Mentaliza, por favor, e vamos dar início à nossa tiragem. A opção número 4, tudão do ser amado, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver, pessoal? Salve a Santa Saracalha, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tudão do ser amado. Palavra premiada, pássaros. Vamos ver aqui agora, pensamento, sentimento e atitude, tudão do ser amado. Para quem está conhecendo alguém ou já conhece, você quer saber o tudão dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu o que é o que é o que é o número 4, a pedrinha da Covid, cuidão do ser amado. Pessoal, nos pensamentos, essa pessoa aqui está triste, não está bem, está passando por um momento de reflexão, porque essa pessoa busca mudar a vida. Essa pessoa não está nada bem, passou por uma desilusão grande aí e vê em você a oportunidade de mudar tudo isso. Essa pessoa hoje, ela está com a vida um pouco em desacordo, mas a energia aqui é de mudança. Essa pessoa vai tirar essa energia da vida dela e vê que o destino está colocando essa pessoa nos seus caminhos. Por quê? Porque você, tendo uma ligação de carne, essa pessoa vê em você uma oportunidade de arriscar para poder ocupar um coraçãozinho um lugar no coração dele ou dela, tá? Então, essa pessoa está saindo de um momento de tristeza, uma desilusão do passado e vê em você realmente uma energia de melhora, vê em você a possibilidade de realmente se livrar de algum trauma do passado. linha de sentimentos. Na linha de sentimento, essa pessoa hoje, hoje, ela entende que tem que colocar realmente o que ela deseja em prática para poder viver o sonho que ela tem. Qual sonho que essa pessoa tem? Ter uma pessoa legal do seu lado, formar uma família e viver com estabilidade. Essa pessoa está se libertando, como eu falei, de alguma coisa do passado e vê em você uma total esperança para ter um relacionamento porque essa pessoa tem sentimentos por você, gosta de você, vê em você uma energia maravilhosa. Para muitos, vocês estão se reencontrando ela é uma pessoa que você já conhece. Para outros, você sente que parece que vocês já se conheciam antes porque vocês têm uma afinidade muito maravilhosa. O relacionamento de vocês não vai ficar só na amizade. Essa pessoa já está tendo um sentimento verdadeiro por você. Você está conquistando esse ser humano e está ajudando realmente essa pessoa a passar por uma dificuldade e vocês vão sim ficar juntos. Na linha da ação, essa pessoa aqui escolheu você para ser a pessoa do coração dela. Essa pessoa aqui vai lutar por você ofertando estabilidade, ofertando o amor, demonstrando para você que quer você ao lado dele, ao lado dela. Essa pessoa aqui quer uma relação sólida com você onde vocês possam ter estabilidade. Essa pessoa já tem apego a você e junto com esse apego vejo que vocês vão sim ter um relacionamento, mas de uma forma muito amigável, tá, gente? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Você mexe demais com o coração dessa pessoa e você, sem saber ou até saber, está ajudando essa pessoa a superar um problema muito grande, tá? Então, essa pessoa aqui já tem uma gratidão a você e aqui tem tudo para vocês ficarem juntos. É uma pessoa honesta que vibra realmente uma energia de paixão, de desejo por você. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado ou notificada.